E por falar em apreensão de adolescente dentro da escola, a gente falou no BG de quarta-feira aqui sobre o caso de um estudante de 15 anos que foi detido a suspeito de cometer ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo. Aqui é outro caso. Quer dizer, essa semana então, Jairão, se a gente for fazer um resumo aqui, só deu adolescente aqui no destaque, hein? Tá complicado demais, oi! Graças a Deus a minha filha saiu da adolescência, foi pra 18 anos já, né? E já tá no segundo período de psicologia, Beatriz, graças a Deus. É triste, gente. A adolescência, a gente tem uma fase de rebeldia, e eu fui criado na periferia, no morro, e meu pai ficava ali de olho, né? Como diz a polícia no QAP, ó, não vai pro lado ruim, não! Vem pra cá, menino! Vai pro caminho! O que a gente noticiou aqui, esse caso aí de berilo, que foi na quarta-feira, a apreensão foi realizada, né? Da arma de fogo com o adolescente, ó, pra você ver. Nossa, Deus! Não aguento, não!